Essa quarta-feira trouxe muitas novidades aí pra gente, acordando cedo com aquela carinha de sono ainda, com aquele friozinho que tá aqui a pouco eu vou voltar pra cama Mas antes eu tenho que mostrar pra vocês o cagarro de menu chegou no servidor de teste e ainda por cima a atualização que tá bem interessante também Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Next Excel Então bora conferir o que chegou no servidor global nessa atualização e também vamos conferir as primeiras impressões assim do cagarro Pelo menos esse primeiro contato, eu ainda vou trazer um novo vídeo mais detalhado do cagarro hoje à tarde Então fica ligado, vocês estão ligados, é dois vídeos diários Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade pra escrever, ativar o sininho Porque quando sair o próximo vídeo das minhas impressões do cagarro, vocês vão estar mais cientes Mas eu vou mostrar ele aqui pra vocês e o cara tá estiloso pra caramba Então vamos lá, começando aí com o primeiro banner, o da partida que estará disponível aí a partir da semana Às 10 da manhã, se eu não me engano, né? Não dei tiro nela antes das 10, vou até conferir aqui que eu não conferi Mas enfim, dá uma continuidade dela, despertada a nova armadura de Caim Chegou aí pra gente, eu atualizei a loja até 200 poeira, não apareceu nenhuma peça pra mim Se tiver aparecido alguma peça pra vocês, deixem aí nos comentários O dragão furtivo era skin que eu estava falando, que iria chegar, já que com os vazamentos também Poderia ser o Aiora, mas eu acho que o Aiora, ele deve vir de graça aí no aniversário, em agosto ou setembro Eu especulo também Então vamos lá, o dragão furtivo já está disponível na Skin Flip Invasão de Dimensão, já tô com as imagens aqui das recompensas que teremos da Invasão de Dimensão essa semana Então, vou mostrar pra vocês O livro da Anipotência do Lune, quebra de expectativa Veio a exclamação de Athena de novo As suas peças e não uma skin Não sei se isso é bom, se isso é ruim Pra mim é indiferente, já que eu iria esquipar de qualquer forma Mas comenta aí, você gostou ou não, que viesse aí as armadoras novamente Registro do Santuário e Matriosca Que tava lá nos vazamentos que eu postei pra vocês no Domingão E tá aqui então a skin do, ó, o CR do Caim, beleza? Disponível, atualizei aqui E não veio nada, né, até 220 poeiras Então não vou ficar gastando poeiras Quanto a isso também Temos hoje aí o Xion Referente ao mercado, além de tudo que a gente tem aí de sempre, né Sem nenhuma novidade aqui Temos as pedras da Onisciência Que é interessante, principalmente essa aqui, 120, pra quem é peito em E também temos um upskill do nosso Death Toe, né Aquele personagem que finalmente o meta está brilhando pra ele Quem quiser comprar um upskill aí do Death Toe Tá aí disponível Eu não acho que vale tanto, apenas sim Já que o Death Toe, ele roda muitas vezes 1, 2, 2, 1, né Usando apenas o skill 2 pra desacelerar E ele também tem volume de habilidade gratuito no mercado da Arena de Honra Mas, né, quem tá gostando aí da vibe do personagem Ele é o sorteado do Undoleta Jumpskill hoje pra gente Referente aqui à pasta Ela não está disponível ainda, né Não temos a geminha dela aqui disponível Então fica ligado, depois das 10 da manhã E aqui vai atualizar semana que vem Então não adianta chegar ali depois de meio dia Ganhamos 400 diamantes pela atualização E as recompensas correspondentes ao recrutamento de camarada também Então vamos lá A próxima novidade aqui é um easter egg Semana que vem será que talvez teremos o evento do Yato? Isso aí vai ser muito bom Porque o Yato apareceu aqui no COX Se você pode jogar com o Yato Inclusive fazendo esse caminho aqui Que eu fiz pra vocês Conferirem como é a gameplay do Yato Ou já tem o vídeo do Yato aqui nos duelos sagrados O que eu achei dele Eu vou deixar nos cards aí Pra quem quiser dar uma conferida Então o Yato aí chegando no global Tá aí suas habilidades Tudo aí PTBR Não conferi os textos nem nada até o momento E é isso galera O que que isso é bom? Para o tempo da parte da Ticoruja né Ela tá lá bem fraquinha Então é mais uma oportunidade aí Talvez chegue semana que vem O evento do Yato Referente a história Tá brilhando aqui Vamos ver se chegou alguma coisa aqui no No lenda não Última aqui É o Areia Chique ainda Tá beleza Eu nem fiz né Os vídeos Mas enfim Continuando Temos o registro de santuários Oportunidade aí Pra quem quiser pegar um livro azul aqui É mais barato Se você comprar três pacotes da sorte aqui Você conseguirá pegar o livro azul E aqui são missões extras Lembrando que amanhã tem a missão Do Invocação do Zodíaco Que é você gastar uma gema Dessa gema avançada aqui Não gema da banda Você só gasta uma Tá? Pra você completar a missão também É Vamos lá Continuando Teremos aqui também O Campeonato de Cavaleiros Hoje é o último dia Pra poder participar E pegar aqui Fragmento de Livro Azul E gema avançada Pra quem não for classificado E vamos pra festa do castelo Festa do castelo Começando Vamos ver a minha sorte do Shiryu Vamos ver Se vai vir o Shiryu bonito Boquê Aprovação da caçada Disponível aí Deu resetada né Aprovação da caçada Então a armadura da exclamação de Atena Tá aqui disponível Eu não sei se eu tenho Alguma peça deles Mas vamos conferir Se eu tenho alguma peça Eu acho que não Não tem Então vamos pegar aqui O leãozinho Né Vermelho Pra ver se vai dar sorte Só vou gastar As minhas gráctas aqui Pra ver se vai dar boa ou não Já que eu resolvi Esquipar eles É veio isso galera Veio isso Cansei Então vamos lá Aqui temos o Invasão da Dimensão Que é um evento Que é muito caro De se pegar Então Mas ele dá algumas recompensas Free to play Então É um evento legal Você consegue pegar A maioria dessas coisas Aqui também E você vai aqui em pacote Pega aqui o grátis Né E aí você pode Ou acumular Esse aqui Você pode acumular Ou você pode gastar Umas geminhas aqui também Né Pra pegar mais Desses recursos aqui Pra você Acumular E depois Usar aqui Pra você pegar Alguma das recompensas Mais adiante Desse evento Eu já tenho um vídeo Tutorial Desse evento aqui Se eu lembrar Vou deixar nos cards aí Pra vocês darem uma Conferida Tá certo Ver o que vale a pena O que não vale a pena Mas se você ainda Não acumulou Esses recursos aqui Não vale nem a pena Você torrar Mas eu vou pegar aqui Né Essas aqui Que você pode pegar Uma vez só E o outro aqui é diário Você entra aqui Todos os dias E pega Eu vou gastar Meus losangos Que eu tenho Beleza Cadê meus losangos Que eu tenho aqui Eu tenho 48 Então vou gastar Mais uma vez aqui Deixa eu ver Beleza Gastei uma vez Então já peguei aqui Mais um Um ira aqui Com uma vez E pegando lá Aqueles 36 gemas Se eu não me engano Que eu gastei trocando Eu consegui mais uma gema Temporária aqui Mais três desses recursos E dois desses daqui Pra fazer o Cosmo do Sonho E eu consigo pegar Algum recurso daqui Da primeira linha Né O Caim Quem tiver precisando De fragmento do Caim Vai ter essa oportunidade As melhores opções aqui É a tranca E também As flores Mas como a tranca Eu acho mais difícil De conseguir Eu vou escolher aqui A tranca Beleza E aí a gente vai Para a segunda rodada Que aí É muito mais caro E tem aqui Um up skill Do Caim Tá Que é o mais interessante E mais barato Também Para você ir Para o próximo nível Que eu já vou mostrar Para vocês Quais são os próximos Níveis aqui Temos até o terceiro nível É O lance Que o terceiro nível Depois que você pega Alguma dessas aqui Você vai liberar Essa daqui E antigamente Estava a skin Do Caim Agora eles alteraram Para a skin Do Hades Paleta de cores Ou mil diamantes Né Que dá para você Trocar aqui Pelo menos E tem também Um up skill Da parte da anticorruja Que é o que chama Bastante atenção Afinal de contas É dois livros Mas O investimento Para pegar Isso daqui É muito caro E não acho Que vale a pena E a gente só tem Até o terceiro nível É difícil Alguém ter coragem De pegar o nível 4 E o nível 5 Por isso que a gente Não divulga imagem Porque É um evento De mais de 10 mil reais Então É foda Mas é isso Só para quem Matar a curiosidade Da galera Vamos prosseguir aqui Então temos aí O acesso diário Do Caim Vamos pegar 5 baus Lembrando que Recomendo sempre Abrir em 3 Em 3 Para que você pegue A restituição também Recrutamento de camarada Vai continuar aí Por mais uma semana Aqui é o evento Do camarada Você pode abrir 3 baús diariamente Para pegar 1 oricalco Divino E Acelerador E quando você Tiver 3 baús Do Caim Você pode pegar Mais 2 oricalcos Divino E 1 baú Comum Para gerar Poeira Para você comprar As suas peças De colocar poeira Por poeira divina Então seria isso daí E vamos lá O Mateuska É missões extras Tá aqui A descrição Das missões Você completando As missões Você vai pegando Os bonequinhos Aqui são as recompensas Dos 5 bonequinhos Que você vai conseguir Por cada missão Você vai ganhar Um bonequinho Beleza E na soma Dos bonequinhos Diariamente Você pode pegar Essas recompensas Aqui de baixo também Que são recompensas Até ok Temos aqui O evento Do recarregue Da partida Então É um evento Que não tem O custo-benefício Top Igual a rejeito do santuário Mas é um benefício Legal porque Ganhamos o volume De habilidade Da partida Que é Como se fosse Dois livros azuis Então ficou Até ok O treinamento Vai continuar Para quem ainda Não fechou Que é o meu caso Eu peguei Mas a minha ainda Tá full 3 A live de ontem Que eu fiz Com a partida de coruja É full 3 Eu estou esperando Pegar mais uma cópia dela De amizade Para eu Economizar Dois livros azuis Toca limitada Temos aqui Ainda O Shura Sapuri Isso aqui É um flopado Tá certo Não temos Temos aqui A peça do Caim Para receber Materiais de Caim Gêmeos Com o menos Uma peça Garantida Porém aleatória Mas é 30 gêmeos Acho que o custo-benefício Interessante Eu vou dar 10 diários Ainda na parte Dessa semana Vai que vem mais uma De boas E tem aí a poeira Comum pela poeira divina Muito top Invocação Como já disse A partir das 10 da manhã Restituição Para quem gastar Cupons Dessa semana Missões extras E acabou Por enquanto É isso Já saiu aqui também Em espanhol A descrição das habilidades Do cagarro Tá Mas Eu vou esperar Sair mais gameplay Para refletir O que ele vai ser Tão interessante Aqui para vocês Então Vai ser somente Apresentar para vocês O que ele faz Mas hoje é tarde Né Umas Duas horas Sei lá Quantas horas Que vai sair Quando a galera Começar a postar Os vídeos no Youtube Eu vou analisar E falar das minhas Primeiras impressões Que aqui não vai ter Nem primeiras impressões Apenas compartilhar com vocês Mas o ataque básico Do cagarro Ele vai trabalhar com Uma outra queimadura A queimadura escura Vou traduzir assim Vamos lá Ele no seu ataque básico Ele vai causar 100% de dano Ao inimigo Em um álcool Agregando uma marca De queimadura E uma marca De chama escura E vai renovar A duração De marcas de queimadura Então O que a gente Sempre pediu É que o cagarro E o Defteros Que passou Aplicar essa queimadura E tivesse uma sinergia Com o faraó E com o Lune E como a gente Pode ver aqui Vai ter Uma sinergia Com os aplicadores De queimadura do game E os futuros Aplicadores de queimadura Que podem chegar aí também Afinal de contas Temos ainda O wiki de leão Que poderá acabar com a queimadura Temos o wiki divino Já no game Que quase ninguém usa Mas ele sim Aplica a queimadura Toda vez que ele levanta voo Tá E é isso Aqui ele fala Que o texto da queimadura Que pode acumular até 5x Dura 2 rodadas O seu segundo A sua skill 2 Ele vai causar 200 pontos De dano físico Olha é físico Também A todos os inimigos Então é um ataque em área Ele vai causar Uma marca de queimadura Em área E uma marca de chama escura E vai detonar Todas as marcas de queimadura Então O 200% É o dano fraco Mas que vai aumentar Esse dano Conforme a quantidade de queimadura Nos inimigos Queimadura normalmente é 100% Que causa De dano Igual aqui é 110% Então se o inimigo tem 5 queimaduras Vai causar 550% Mais 200% E é um ataque em área Então é um ataque Que vai ter um dano Bem interessante Principalmente se você botar Um lunizinho Na comp Que vai estacar Bastante queimadura E a gente vê que ele vai ser Um personagem de dano Crescente Já que no início Vai ter poucas queimaduras E que também vai ter problema Com o Shun MM Que fica tirando Também Esses debuffs Mas enfim Tem que ter suas fraquezas Mas por enquanto Eu estou gostando Chama escura É o que ele aplica Que é a sua passiva Skill 3 Cagarro está presente No campo de batalha Liberará sua Chama escura Toda final De ação Do inimigo Receberá duas marcas De chama escura Cada vez que o inimigo Receber uma marca De chama escura O dano da queimadura Será apresentado Em 1% Eu achei muito tosco Para falar a verdade Quer dizer Vai aumentar Mas é pouca coisa 1% Enfim Podia ser mais agressivo Mas melhor não Mas ok Ele já estoura Queimadura No seu skill 2 Ele também tem Outro efeito Aqui Cada marca Acreditará o dano De queimadura Recebido Em 10% Se pode acumular Até 5 marcas Podendo ser purificável E vai durar Duas rodadas Ao mesmo tempo Em cada turno Impa 1 Rodada 1 Rodada 3 Rodada 5 Vai agregar Uma marca de queimadura Em todos os inimigos Então ele vai aplicar Queimadura Passivamente Em todos os inimigos E ele ainda vai aplicar Queimadura Na sua skill 2 Então ele vai aplicar Muita queimadura Sozinho Então só na rodada 1 Você já consegue aplicar Duas queimaduras Em todos os inimigos Já que é rodada ímpar E também tem a sua skill 2 Também Que custa 2 de energia E se tiver A agressão do Lune Aplicando em outros personagens Como Tanat Seraphina Albafka Só na rodada 1 Já vai aplicar 3 queimaduras Isso é muito legal Ah e aqui Só corrigindo Aqui eu acho que é Aumenta O dano recebido Do inimigo em 1 Para cada chama escura Beleza Então Vai aumentar aí 1% 5% Então tá ok Confundi com o aumento Do dano da queimadura A queimadura aumenta Aqui embaixo Também Então muito bom Isso Aumentar o dano da queimadura Também fortalece aqui A sua skill 2 Agora sua skill 4 Vamos lá É Vamos chamar de skill 4 mesmo Que é uma passiva Quando o inimigo Acumular 5 marcas De chama escura Pela primeira vez Será libertado Será liberada a habilidade Queimadura da alma Que terá um tempo de recarga De duas rodadas E será também purificável E não tem tempo de efeito E desaparecerá uma única vez E o que é essa queimadura da alma Ele vai recuperar a vida Equivalente a 15% Da vida máxima de cagarro Não entendi Isso aqui E o silencia Será silenciado Não entendi E vai agregar 3 marcas de queimadura No inimigo Adicionalmente Por cada ponto De energia usado Acrescentará o dano Do corona blast Que é o seu ataque básico Em 100% Para Em até 5 marcas Ficou um pouquinho confuso aqui Mas pelo que eu entendi Vai aumentar aqui o dano Do seu ataque básico Que Sei lá Eu Furto usar aqui Esse que o 2 dele Então temos aqui Algumas imagens Do Do cagarro Deixa eu mostrar aqui Para vocês Essa aqui é a imagem dele Tá muito estiloso O cagarro Ele ainda tá um pouquinho Sei lá Meio parrudinho Podemos dizer assim Mas ele tá estiloso Mas o Cax já postou aqui Tá Quem quiser conferir lá O vídeo do Cax Daqui a pouco Ele deve trazer também Live O card Também O dan deve trazer Lá no Na twitch Então Fica ligado Que a galera vai trazer aí Para nós Beleza? E quando a galera começar a postar Eu vou Divulgar aqui para vocês O que eu acho Das minhas primeiras impressões Então tá aqui Tá muito estiloso O cagarro A paleta de cores dele Tá bonita Esses desenhos aí Parecendo umas tribal Aí na armadura dele Tá muito legal Lembrando que ele ainda Poderá ser É Aperfeiçoado Que vai causar um daninhado Então ele vai dar Suu ataque básico Então colocou aqui A chama escura O ataque básico Também É o mesmo símbolo Da queimadura Lembra Com a paleta de cores Mais roxa E aplicou também Tem aqui a chama escura Em todo mundo Né Todo mundo Com chama escura A chama escura Aumenta o dano Da queimadura E aumenta o dano Em 10% Né Aqui tem uns Com 3 e 2 Então aumentará Em 20% Em 30% O dano da queimadura E também vai dar O Como é que se diz O aumento De dano causado No inimigo De 2 a 3% Né Já que é a quantidade De marcas Que os inimigos Aqui tem Então o Lune Vai causar um dano Bem mais da hora Já que vai dar Um dano em área E agora Vai ser a sua Skill 2 E já foi 1 Aí ele tá colocando Esse eclipse Que eu não lembro O que que ele faz Então ele tá usando Muitas das suas habilidades Que eu falei Do que ele poderia utilizar Né No meu vídeo Do que esperar Do cagarro também A animação Da skill dele Tá muito legal Velho Tá muito legal A animação dele E aqui ele Tem o Lune Né Aplicando ali A queimadura Depois a roda Dá 1 E ele vai usar Só skill 2 Ele é Aquele personagem Ele lembrou muito Um pouquinho O O Defteros O DPS Né Sem ser Da outra dimensão E ele também Tem uns stack Aqui Tá vendo Um stack Aqui Eu Eu não entendi Como é que Funciona Eu vou ter que Analisar depois Melhor E aí eu trago No vídeo de hoje É tarde Mais descrição Pra vocês Que vai dar tempo Pra acordar Também Que eu tô dormindo Né galera E aí vai dar Mais uma skill 2 E aí vai finalizar Então é uma gameplay Bem simples Mas a gente Tem que ver Os asterixos Né Do que ele vai fazer Com cada efeitinho Aí né Ver se você consegue Pegar umas plays Mais da hora Mas isso aí Então É o cagarro Ele vai entrar Não é parte Da cara Eu acho Que ele traria No duoneiros Isso aí é muito bom Porque já teremos Aí dois personagens Na sequência Pra valorizar Aí a parte Da de coruja E tirando também Aquele conceito A menos que ele seja Do benzinho Porque o cagarro Ele é meio que Ele não é um vilão Né Ele só É capaz do Hacks Mas ele não é um vilão Se o Hacks Ficar assim Ó eu vou ficar do bem Agora Pronto Ele fica do bem Ele é tipo Esse nível de cara Então o cagarro Ele entrou aí No templo Do bonzinho E é muito bom Porque eu curti A parte Da e ela tá merecendo Aí um bom aumento De status Então essa é a última Informação aí Que nós teremos Aqui a cartinha dele Que tá Lindíssima também Então galera Galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever E curtir também Se vocês entenderam Alguma coisa do cagarro Aí diferente Deixem aí nos comentários Que hoje é tarde Eu vou trazer O vídeo das minhas primeiras impressões E o que ficou faltando Aqui nesse vídeo Espero esclarecer No próximo vídeo Beleza Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto